Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 20 de abril e é muito bom caminhar com você juntos aqui no nosso Diário Espiritual da Fé. Mais um dia, mais uma reflexão, né? Agora falando do Santíssimo Sacramento e como é maravilhoso este Sacramento em nossas vidas. Hoje nós vamos ler o segundo parágrafo do capítulo 2 da quarta parte deste livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Dulcíssimo e Benigníssimo Jesus, louvor-vos devo pela participação do vosso Sacratíssimo Corpo, cuja existência ninguém pode explicar. Mas que hei de pensar nesta comunhão, chegando-me a meu Senhor, a quem não posso devidamente honrar e todavia desejo receber com devoção. Que coisa melhor e mais salutar posso pensar, se não humilhar-me totalmente diante de vós e exaltar vossa infinita bondade para comigo? Eu vos louvo, Deus meu, e vos engrandeço para sempre. Desprezo-me e a vós me submeto no abismo de minha vileza. Ou seja, quem somos nós para nos achegarmos à fila da comunhão? Quem somos nós? Nós não temos nem um merecimento para estar lá. Portanto, para estarmos diante de Jesus, a gente tem que se humilhar. Reconhecer primeiro o nosso nada. Nada. Nós não somos nada. Deus é tudo em nós. E nós não somos nada sem a graça dEle. Sem a presença dEle. Sem Ele nos sustentar. O que somos nós sem Deus? Nada. E por isso nós necessitamos dEle cada vez mais. E quando estivermos para recebê-Lo, temos que nos abaixar, nos humilhar. Estar com o coração contrito diante deste Deus maravilhoso que tanto nos ama. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar conosco esta oração, esta meditação. E peço que você deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar a ser recomendados pelo YouTube. Compartilhe para que outras pessoas conheçam também o nosso canal. E inscreva-se, assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus te abençoe. E inscreva-se, assim você nos ajuda a receber notificações de novos vídeos. E inscreva-se, assim você nos ajuda a receber notificações de novos vídeos. E inscreva-se, assim você nos ajuda a receber notificações de novos vídeos. E inscreva-se, assim você nos ajuda a receber notificações de novos vídeos. Legenda Adriana Zanotto